Oi pessoal, Raquel do Canção Canina, tô aqui pra fazer um episódio especial de perguntas e respostas, na verdade eu ia fazer esse episódio ao vivo hoje, mas por causa da chuva, internet, toda aquela coisa eu resolvi fazer um pouquinho mais tarde, ia ficar muito tarde pra fazer uma live, mas enfim, tô aqui. Vou atualizar as respostas de vocês, tem bastante gente que tá esperando um vídeo de resposta meu, tem bastante comentário pendente no YouTube, bastante gente que me mandou pergunta privada pela página do Facebook, então hoje eu vou responder pra todos vocês, tá pessoal? Antes de começar, eu queria falar das novidades aqui, né? Primeira coisa, não sei se vocês já sabem, eu já avisei pra vocês no vídeo anterior, mas eu tô pegando alguns vídeos legais daqui e tô transformando em formato de podcast, essa é uma opção bacana, pra quem não sabe o que é podcast, é como se fosse um rádio pela internet, tá? Vocês têm alguns aplicativos disponíveis que vocês podem baixar no celular de vocês e ouvir os episódios como áudio, então vocês podem ouvir enquanto vocês estão dirigindo, podem ouvir enquanto vocês estão caminhando com seus cães, em casa, fazendo outras coisas, a grande diferença do podcast é que você não precisa ficar rodando vídeo no seu celular, você pode rodar só o áudio, consome menos da sua internet, menos da sua banda larga, enfim, e é uma opção bacana, móvel, que é fácil de usar. Então o podcast tá disponível hoje no iTunes, tá disponível no Stitcher e tá disponível no Spotify, são três plataformas que o meu podcast tá disponível pra vocês ouvirem os vídeos, eu vou deixar os links aqui pra vocês darem uma olhada também depois na descrição desse vídeo, quem tiver interesse dá uma olhada lá, mas basta abrir o aplicativo e procurar por Educação Canina, vocês vão me achar, tá? Pra quem tem iPhone, Apple, iTunes é uma boa opção, pra quem quer baixar um aplicativo diferente o Stitcher é uma opção, e quem quer escutar no Spotify, que é super popular, podem escutar também. É tudo gratuito, é só baixar o app e escutar, tá bom, pessoal? Essa é a novidade número um. Novidade número dois, a gente terminou agora a segunda edição do Indogworkshops, do nosso curso intensivo, foi sensacional, de novo, quero agradecer a todo mundo que participou, é sempre fantástico, cada turma nova é uma experiência especial pra gente, então fica aqui, meu, muito obrigada pra todos vocês que vieram, foi um prazer conhecer todos vocês, e a gente tem a nova turma provavelmente agora, no comecinho de 2019, tá? Pra quem quiser, que tiver interesse em relação ao curso intensivo e quiser saber mais, é um curso super bacana, que envolve não só tudo sobre comportamento canino, mas envolve bastante a questão das profissões, o que você quer encontrar na sua profissão com o seu cão, ou se é você e seu cachorro só, desvendar esses mistérios aí do relacionamento, é um curso super completo, super personalizado, super voltado pros alunos, é uma opção muito interessante pra todo mundo, seja se você é passeador, se você é adestrador, se você é dono de um espaço pra cães, uma creche, um hotel, ou se você simplesmente tem um cachorro e quer aprender um pouquinho mais, quer melhorar um pouco mais, né, essa sua relação com ele, quer entender um pouco melhor desse universo de cães, então é um curso bem interessante, super diferenciado, que vale a pena vocês acompanharem, quem quiser participar, é uma oportunidade muito legal, pra saber mais sobre isso, entra no site indogworkshops.com, o link tá aqui sempre, na descrição dos vídeos, pra vocês darem uma olhada, tá? Outra coisa, é fevereiro, tem um seminário, 16 e 17 de fevereiro, tem um seminário de colher eletrônica, esse seminário vai ser muito interessante, muitos de vocês me pedem, me perguntam sobre o uso da colher eletrônica da e-color, que eu uso pra cães domésticos urbanos, essa é a oportunidade de vocês, tá? O curso vai ser, vão ser dois dias, vai ser bem legal, a gente vai cobrir todas as aplicações da colher eletrônica, desde a escolha do modelo certo, os ajustes, como implementar nos treinos do dia a dia, e como implementar na vida, na rotina dos cães mesmo, tá? Eu vou cobrir também a parte da PromColor, nesse curso, como uma ferramenta extra, mais que eu sempre uso junto, com a cola eletrônica, eu achei interessante colocar a introdução dessa ferramenta também, então, são dois dias, 16 e 17 de fevereiro, se não me engano é isso, dá uma olhada no site, todos os detalhes estão também no site da Indog, Então, o site é www.indogworkshops.com Lá, vocês acham todas as informações sobre esse seminário também, tá bom, pessoal? Terceira coisa pra gente falar aqui, pra vocês que acompanham o meu canal, agradeço demais toda a presença de vocês, a participação, os comentários sempre, vocês são sensacionais, não sei se vocês sempre olham, mas sempre na descrição dos meus vídeos do YouTube, eu dou uma oportunidade pra vocês se tornarem apoiadores, se vocês gostam do meu canal, se essa informação aqui tem valor pra vocês, isso ajuda vocês de alguma maneira, vocês podem se tornar apoiadores do meu trabalho, basta acessar o site Apoia-se, então é apoia.se barra educação canina, vocês podem se tornar apoiadores do meu trabalho, contribuir mensalmente com um pouquinho, só pra garantir que vocês vão, vão dar, na verdade, o agradecimento de vocês de outra forma pra mim, pra garantir que o canal vai continuar, que a gente vai continuar tendo um bom conteúdo bacana, e simplesmente pra mostrar a apreciação de vocês, pelo meu trabalho e o tempo dedicado aqui nesses vídeos, tá bom, pessoal? É só uma opção também bacana, tem três alternativas diferentes de pacote, inclusive, se você se tornar um apoiador, dependendo do pacote que você escolher, você pode fazer uma sessão por Skype comigo por mês, já incluída no seu pacote de apoio. Então, é uma oportunidade legal, pra quem de repente está distante, ou está perto, mas simplesmente quer apoiar meu trabalho, ou de repente quer aproveitar essa oportunidade, de fazer uma sessão por mês por Skype comigo, pra falar sobre o caso particular de vocês, tá bom, pessoal? Mas é isso aí, essas são as três primeiras novidades, eu queria pedir desculpa por não ter feito as lives aqui nesses últimos meses, foi bastante corrido por conta dos cursos, enfim, eu tô me dedicando bastante a outros projetos também, mas tô de volta, e essa seria uma live de hoje, mas na verdade eu vou acabar fazendo esse vídeo gravado, mas na semana que vem a gente volta com as lives de domingo, com certeza. Então vamos lá, gente, eu vou começar pelas perguntas que vocês me mandaram, tiveram algumas perguntas bacanas aqui, tanto no Facebook quanto no YouTube, eu vou escolher algumas pra responder, e vocês fiquem à vontade também depois pra deixar nos comentários um feedback, ou se vocês tiverem outras perguntas que vocês queiram que eu faça em vídeo também. A primeira pergunta que eu vou responder veio do Daniel, ele mandou pelo Facebook, ele falou, boa noite Raquel, eu tenho uma dúvida sobre o que fazer com que minha cachorra vira lata. Ela fica no tapetinho, controla bem os impulsos, tem uma boa rotina, ela dorme na cama dela, fora de casa, tranquilo, só que quando vem visita é quando chegamos, e quando chegamos ela fica ansiosa no próprio tapete. O que fazer? Treino todos os dias o place enquanto estou em casa. Daniel, querido, obrigadíssimo pela sua pergunta, e essa é uma pergunta legal pelo seguinte, porque ela vai justamente um passo além da questão da estrutura legal de uma rotina, e é quando você passa da fase de introdução, onde você introduz, e mantém de forma consistente uma rotina, mas você se vê diante de um obstáculo quando as distrações aparecem. É por isso que eu gosto de falar dos 3Ds, eu gosto de falar de direção, duração, distração, na verdade são quatro. É direção, duração, distância e distração. A distância e distração estão mais ou menos na mesma esfera, e é justamente onde você está tendo problema. E é justamente onde muita gente tem problema, por quê? Porque falta o elemento principal que chama a correção, tá? Todo o processo de introdução é fácil, simples, você pode fazer com a guia, você pode fazer muitas repetições, você pode usar a comida do dia, mas uma vez que o seu cachorro entende o que ele precisa fazer, vai chegar uma hora que você vai entrar nesse momento de teste, né? Quando você testa se o que o seu cachorro sabe vale, quando outras coisas mais interessantes acontecem ao redor dele. E é justamente o que acontece aí com você. Você está falando desse alerta, desse momento onde pessoas estranhas aparecem. Você disse que ela fica ansiosa, né? Tem uma diferença entre o cachorro ficar ansioso e continuar no lugar, ficar ansioso, continuar no lugar e vocalizar, ficar ansioso e sair do lugar, ficar ansioso e latir, enfim. Tem mil coisas que podem acontecer. Para mim, um cachorro que não está necessariamente acostumado com a presença de estranhos o tempo todo, é normal que ele fique um pouco incerto. Porém, se ela continuar no lugar, sem vocalizar, eu não faria absolutamente nada. Eu deixo ela passar por isso. Eu acho que faz parte do processo e ela está meio que desintoxicando. Eu controlando aquela sensação, controlando aquela incerteza, não sabe exatamente o que fazer, então eu não faria nada. O que eu faria apenas? Garantir que o espaço dela é um espaço seguro, tá? Que ela não está literalmente no olho do furacão da circulação. Seja quando pessoas estranhas vêm ou quando vocês chegam. Se você falou que isso acontece quando vocês chegam, tá? Então, a pergunta é, quando vocês chegam em casa, o que vocês fazem? Qual o comportamento de vocês? Eu falei sobre isso há dois dias atrás com uma cliente minha. A chegada e saída da gente, talvez seja o assunto mais antigo do mundo, o tópico mais antigo do mundo, mas é o que todo mundo acaba tendo esse problema, né? A gente acaba inconscientemente querendo encontrar os cachorros e fazer aquele momento de festa. Oi, mamãe chegou, e aí? Como é que você está? Isso tudo tem que acabar, tá? Gente, o cachorro sabe que vocês chegaram em casa. A sua presença está ali, o seu cheiro está ali, tudo já está ali. Fazer desse encontro um momento de euforia não ajuda em absolutamente nada o cachorro, tá? Então, para vocês que vivem em casa com ela, cortem isso. Entrem em casa e façam as coisas de vocês. Ela vai estar no ambiente. Ela não precisa, você não precisa fazer essa festa toda aí. Ah! Não. Você chegou e pronto. Toque a vida e faça as suas coisas, ela vai estar no contexto com você. Para o cachorro, basta você estar. Ou seja, basta você chegar no ambiente, estar com ele já é o suficiente, você não precisa fazer mais nada além disso. Todo o resto é para a gente. É a gente que gosta dessa festa, de, ah, você chegou e tal. Então, não vamos transferir essa sensação humana, essa necessidade humana de ser reconhecido para o cachorro. Quanto mais a gente coloca isso no cachorro, o mais difícil fica para o cachorro lidar com a entrada e saída de pessoas, tá? E o mesmo deve valer para as suas visitas. Talvez o mais difícil para você aí seja instruir as suas visitas a não ter essa reação com a sua cachorra. Quando eu falei no comecinho em relação a tela no espaço seguro, é justamente para ter certeza que ela não fica literalmente no centro da situação, tá? Você falou que ela dorme na área externa da sua casa. Eu não sei se ao longo do dia ela fica com você em casa. É provavelmente sim, porque você falou que treina place com ela. Então, eu acredito que sim. Vamos supor que você tem uma visita. Eu quero que ela saiba estar na sua casa, no espaço dela. Então, se a sua visita vai estar na sala, num cantinho da sala, você põe o tapetinho dela e ali ela fica, tá? As visitas têm regras do mesmo jeito que os seus cães têm regras. Esse é a sua casa, é o seu território, é o seu direito de estabelecer as regras do que acontece quando as pessoas estão na sua casa. Então, a regra número um é você não interage com o meu cachorro, você não conversa com o meu cachorro, você não fica com dó do meu cachorro, você deixa o meu cachorro em paz. Você veio aqui para conversar comigo, para dividir seu tempo comigo, para a gente bater um papo, para a gente curtir uma tarde ou uma noite legal, não para interagir com o meu cachorro. Então, é saber que as pessoas vão deixar o seu cachorro em paz e não vão interromper o momento de tranquilidade e de meditação dela ali, tá? Porém, se a sua cachorra estiver saindo do lugar, estiver latindo, estiver choramingando, todas essas coisas precisam de uma possível correção, de um possível ajuste. Essa correção pode ser diferente de acordo com qualquer cachorro. Pode ser verbal, pode ser por pressão corporal, pode ser usando a guia, pode ser usando o colar eletrônico, o que você tiver na mão. Mas é importante que a sua cachorra entenda que daquele limite para frente ela não pode passar. Como eu falei anteriormente, se ela simplesmente só demonstrasse nas físicos de ansiedade, que é aquela coisa assim, para mim, eu não tenho problema nenhum, eu deixo o cachorro passar por isso. Se escala disso para frente, aí eu acho que é hora de você intervir, tá? Mas, eu só posso te falar um pouco mais sobre isso se eu entender o que é que você normalmente usa como aversivo. Você sabe corrigir o seu cachorro, como você faz, como que é a reação dele. Você consegue interromper um comportamento negativo verbalmente, você consegue interromper um comportamento negativo usando a coleria guia, você consegue, usando outras ferramentas que você possivelmente possa ter a seu dispor. Então, essa parte seria importante você me dizer, tá bom, Daniel? Mas é isso. Então, não se preocupe tanto com expressão de ansiedade caso ela não saia do lugar, a sua única questão seria se ela realmente sair. Se ela estiver saindo do lugar, significa que ela não está 100% no exercício ainda. Não é que ela não sabe o exercício, ela não sabe quais são as consequências de quebrar o exercício. Eu acho que é isso que muita gente não entende e muita gente falha porque não apresenta esse grau de consequência. sabendo que o cachorro já sabe o que tem que fazer e opta por não fazer, seja por um motivo ou por outro. Então, é justamente nessa hora que você tem que entrar e corrigir, tá bom? Mas se você quiser me dizer mais, depois fica à vontade que vai ser um prazer ouvir um pouco mais dessa história aí com essa pequena, tá bom, Daniel? Quem mais me mandou? Essa aqui eu já tinha respondido na semana passada. Aqui. Que é uma pergunta legal também. A pergunta foi, meu filhote está completando três meses, é um TRE brasileiro Fox Paulistinha. Não tem todas as vacinas e não consigo gastar energia dele com passeios fora de casa. Dentro de casa, para gastar energia dele é quase impossível. De começo ele pula bastante, morde bastante a mão e pé, não perde o foco nem com o brinquedo. O foco que você diz de morder você. Quando começa não para, se deixar livre pela casa faz o que não deve. De início tinha medo da guia porque controlava ele, ficava quieto no canto, mas agora já acostumou. Só quer morder, se andar com ele na guia ele só morde a guia mesmo, sendo de cor... mesmo sendo de corrente. Se ficar parado, continua mordendo, enfim, sempre se repete. Não gosta da ideia do uso do não e ainda assim ele não respeita nem com o não. Nem utilizando o barulho acompanhado de início ele até aceita, mas em seguida ele acostuma com o barulho. Em meio a tudo isso nessas brincadeiras de mordidas ou que não deve... ou que não deve... Se ele é contrariado ele vem para morder com raiva ou late, quer vir para cima e morder, coisa do tipo. Não sei como proceder mais com a situação. Gostaria muito de encontrar um adestrador comportamental que tivesse sua experiência pela minha região. Ultimamente vem com uma mania de derrubar a água ou... Derrubar a água pode ter... Pode ter a maior sede do mundo, mas coloca as patas na vasilha e espalha tudo. Gostaria muito de uma ajuda quando tiver disponibilidade. Obrigada. Vamos lá. Você tem um filhote de três meses. Olha o tamanho... Olha o tamanho da devastação que está acontecendo aí com você. O que eu acho importante você lembrar na sua própria pergunta, né? Você... Você... Você deu bastante detalhes sobre uma situação extremamente caótica. Um filhote que literalmente faz praticamente tudo errado. Ele morde você, ele desafia você, ele faz bastante coisa errada, ele derruba o pote de água. Mas em algum momento da sua pergunta, você mesmo disse que não gosta da ideia do uso do não. Então eu acho que esse momento é um momento importante pra você refletir. Por que que você se sente tão desconfortável com a ideia de usar o não? Com a ideia de contrariar, corrigir, ou possivelmente orientar esse filhote que só tem três meses e está transformando a sua vida num caos? Eu... Eu estou falando isso, gente, porque é importante vocês considerarem toda vez que eu vejo as pessoas sofrerem, terem situações difíceis com os cachorros e terem essa dinâmica caótica e complicada, existe alguma coisa que aconteceu com a gente que a gente deixou de se respeitar. Então, claro que a gente ama os cachorros, claro que a gente quer o melhor pra eles, mas você não pode ter o bem-estar de um animal e o que você está vendo com o bem-estar que não é, na verdade, essa coisa de fazer todas as vontades e acomodar todas essas vontades do animal a custo da sua tranquilidade, da sua paz, do seu convívio, entendeu? Então, eu acho que é importante a gente começar a equilibrar um pouco melhor essa balança. Não existe problema nenhum em dizer não, pelo contrário, existe um problema grave quando a gente não diz não. Existe um problema grave quando a gente vive em sociedade e a gente não sabe estabelecer o nosso próprio limite e saber dizer não é estabelecer o nosso próprio limite. Até onde a gente está disposto a se doar e até onde a gente está disposto a investir em relações de forma geral, seja em relações, em trabalho, família, em relação com animais, o que vocês quiserem. O que você tem na mão aí é um filhote que descobriu muito cedo que ele pode fazer o que ele quiser com você. Primeira coisa, reavalie isso, tá? Reavalie por que você tem essa dificuldade de dizer não. Não existe nenhum problema nisso e às vezes a gente acha que a gente vai estar promovendo um ambiente com mais amor e carinho quando a gente não diz não e na verdade é exatamente o contrário. Eu poderia dar milhões de exemplos na esfera social aqui em relação a isso e quantos cachorros eventualmente perdem a vida ou vivem em isolamento porque nunca ouviram a palavra não e eventualmente se tornam criaturas impossíveis de conviver. Isso não vale só para cachorro não, tá? Isso vale para a gente também. Então é muito importante a gente saber limites. Seu filhote precisa entender quais são os limites porque agora quem está estabelecendo os limites é ele e ele está fazendo isso da forma mais caótica possível. Então primeira coisa, ele é um... Fox Paulistin é um cachorro pequeno. Compre uma caixa de transporte. A primeira coisa que você tem que cortar é liberdade sem supervisão. Eu tenho um artigo que talvez seja um dos mais antigos no meu site que chama O que o seu cachorro faz quando você não está em casa? É aprendizado não supervisionado. É um artigo super antigo até repostei ele no meu Facebook hoje justamente para lembrar e coincidentemente eu estou respondendo a sua pergunta aqui. A liberdade não supervisionada dos cães talvez seja o grande gatilho para a maioria dos problemas que os cachorros têm principalmente na fase de adaptação. É aí onde começa o comportamento destrutivo é derrubar água é morder as coisas é fazer xixi com o corpo no lugar errado. Tudo isso começa porque é permitido para o cachorro estar em ambiente sem supervisão. Então a caixa de transporte ela tem que entrar dentro de uma rotina bem estruturada. Você tem um filhote de três meses que ainda não terminou o ciclo de vacina você pode e deve dividir o dia dele inteiro em pequenas atividades. Você vai alimentar ele ao longo de treinos eu usaria a comida do dia para introduzir a guia eu tiraria 100% a liberdade sem supervisão. Um filhote de três meses precisa descansar bastante ao longo do dia dentro de vários intervalos se você somar ele vai dormir por mais ou menos 16, 17 horas. não consecutivas em parcelas menores mas você pode acordar de manhã pegar ele levar ele para usar o banheiro você vai evitar que ele faça xixi com o corpo no lugar errado você pode já de início introduzir ele na guia e começar a trabalhar com a comida do dia eu tiraria principalmente um filhote com a personalidade dessa que você acabou de descrever use a comida do dia só para treinos não tem mais comida no pote comida é só durante os treinos. Você pode fazer quatro sessões diárias bacanas com ele e você pode começar a introduzir ele nos ambientes que você quer que ele fique e mostrar para ele o que você quer que ele faça um filhote de três meses já pode aprender coisas como recall que é voltar para você pode aprender a sentar pode aprender a deitar e pode aprender o exercício do place talvez com menos duração porque ele é mais jovem mas ele já pode aprender isso mais importante é você saber apresentar isso de uma maneira certa e justa primeiro o filhote não deve estar solto para a sua casa ele sempre tem que ter uma coleirinha e uma guia nele para que você possa intervir quando for necessário e saiba criar essa interação produtiva o mais difícil na fase de filhote que eu vejo todo mundo passar é justamente isso a gente traz o filhote ele é lindo uma graça e muita gente não sabe o que fazer com o filhote isso é o que a gente chama por isso que é importante a gente aprender os tipos de treino que são interessantes para um filhote porque isso vai servir para a vida inteira do seu cachorro eu acho que a dúvida a situação difícil que você está passando muitas pessoas outras pessoas passam justamente na fase adulta dos cães porque a interação o tempo que os cachorros passam com a gente acaba sendo um tempo não produtivo a maioria das pessoas que tem cachorro em casa dividem o tempo com o cachorro no máximo passeando às vezes sem perceber a importância que seria fazer uma caminhada estruturada e acabam fazendo um passeio deliberado ou estão em casa com o cachorro em cima do sofá assistindo televisão ou deitado em cima da cama isso acaba não sendo produtivo o cachorro acaba não tendo nada de produtivo com você ele não aprende nada com você ele não entende o que são as regras ele define as regras ele comete uma série de erros você se frustra ele se frustra e a relação acaba ficando exatamente onde a sua está você está no início é uma ótima etapa para você começar invista numa caixa de transporte para ele talvez talvez a tamanho pequeno ou médio seria o suficiente ele não vai ser um cachorro grande comece a introduzir a caixa de transporte ele deve dormir à noite na caixa de transporte talvez no início você tenha que acordar uma ou duas vezes para ele usar o banheiro depois de alguns dias ele vai se acostumar se ele vai entender manter o horário certinho sempre o horário certo para colocar ele para dormir para acordar ele comece a dividir seu dia da forma correta tá e treine o seu cachorro essa é a parte mais importante traga para ele essa oportunidade de ter uma relação de engajamento produtivo com você isso falta para muita gente eu sei que a gente fica cansado que a gente trabalha o dia inteiro que a gente acaba chegando em casa e só quer ter aquele momento de carinho de afeto com o cachorro mas isso não é justo é muito importante a gente saber que o cachorro veio para a nossa vida e ele precisa ser trabalhado sim deixar as coisas à própria sorte nunca vai trazer um resultado positivo é muito raro isso acontecer e às vezes a gente acaba colocando para baixo do tapete a sujeira vamos dizer assim que na verdade são as imperfeições e as coisas complicadas que acontecem com os cães da gente mas a gente pode fazer mais essa é a realidade a gente sempre pode dedicar um tempo mais produtivo para os nossos cães é simplesmente uma questão da gente priorizar isso então dê uma olhada nos meus vídeos no playlist que tem como treino de obediência tem várias coisas na prática que você pode fazer nesse playlist normalmente só tem coisas na prática para você dar uma olhada e se você quiser eu posso te passar mais materiais fora do meu canal que você pode assistir que tem muita coisa em inglês que eu sempre sugiro nos artigos recentes que eu posto no site eu sempre coloco links de vídeos e referências de outros profissionais que produzem o material na prática muito legal para vocês o importante é você pôr em prática não adianta eu falar tudo aqui a questão é vocês poderem executar tá? fique atento repense essa coisa do não tá? isso talvez tenha mais a ver com você do que com o cachorro e talvez faça você mexer na vida pessoal mas isso é importante você fazer tá? é importante você repensar porque que você tem essa dificuldade e porque que de alguma forma você chegou onde você chegou e veja a necessidade e o valor de você aprender a dizer não não só pro seu cachorro tá? mas pra uma série de outras situações na sua vida você vai ver que você vai começar a ser um pouco mais dono das suas decisões e você vai ter uma vida mais tranquila viu? você aprender a dizer não é importante importante saber dizer não é importante aprender ouvir não é aprender a lidar com as limitações da vida em sociedade isso faz bem pra todo mundo e quando a gente abre mão disso a gente infelizmente se coloca numa numa situação muito comprometedora emocionalmente falando você se aprisiona num universo de frustração que você tem a chave pra sair você não sai porque de alguma maneira na sua cabeça isso não faz sentido então repense isso direitinho tá bom querido? obrigada mais uma vez por ter mandado a sua pergunta é sempre um prazer ouvir de vocês tá pessoal? vamos lá eu tenho vamos pras perguntas do Youtube tem bastante gente que mandou aqui o Divor mandou um comentário engraçado no Youtube ele falou sobre o seminário de cura eletrônica ele falou queria muito fazer esse curto moro em Fortaleza por sinal sou viciado nos seus vídeos obrigada querido você não quer vir passar os dias aqui visitando nossas praias e ministrar o curso aqui querido eu adoraria passar uns dias em Fortaleza visitando nossas praias tem bastante tempo que eu não vou aí mas infelizmente não vai ser dessa vez mas venha faz parte do processo você fazer um esforço e venha ter aqui vai ser um final de semana é mais curtinho que intensivo são só dois dias vale super a pena dá tempo de se programar tá? então venha dessa vez quem sabe mais pra frente a gente se programa pra fazer um curso legal em Fortaleza tá? Leozinho Leozinho tinha mandado uma pergunta aqui Oi Raquel tô disposto a trabalhar na interação do ideal com os outros filhotes como posso começar essa tolerância na presença dos outros próximo a ele obrigado a sempre por todas as suas orientações um abraço Leo querido obrigado por mandar a sua pergunta Leo tem um caso complexo na mão dele ele tem 5, 7 cachorros e 7 cães é uma família a mãe, o pai e os filhotes e ele tem uma situação específica com o pai e os filhotes então que agora não sou mais filhote agora todo mundo é adulto a gente acaba falando filhote pra reconhecer mas Leo lembra do que a gente conversou no início eu acho que sempre falo que o primeiro passo pra reintrodução de cães que já tiveram problemas de briga é coexistir é existir ao redor um do outro então duas coisas são importantes nesse processo que é importante você poder fazer o que eu faria no seu lugar tá? pegue o mais velho ideal e pegue um filhote de cada vez cada um na guia vamos fazer 40 minutos de plays cada um no seu espaço coexistindo sem interação esse é um exercício o outro exercício se vocês dois conseguirem duas pessoas fazerem isso juntos pegue os dois cada um na guia vamos caminhar com os dois então caminhada junta e play-se juntos são duas coisas super importantes pra reintrodução de cães na mesma casa tá? que já brigaram então eu gosto eu gosto de dar pequenas gotinhas de exercício porque as vezes as pessoas se empolgam e eu sei que não é o seu caso tá Léo mas as vezes as pessoas tem um momento de sucesso com dois cachorros da mesma casa que brigaram e de repente alguma coisa legal aconteceu ah ótimo vamos fazer tudo juntos não uma coisa de cada vez tá gente brigas entre cães da mesma casa desentendimentos rusgas esses são sinais de alerta grave prestem bastante atenção porque um erro nesse momento de reintrodução pode colocar o seu processo todo lá atrás de novo e os seus cachorros podem se machucar de verdade se a gente tá falando aí de riscos de vida reais tá? então eu prefiro que os cachorros primeiro estejam à vontade um na presença do outro depois estejam à vontade pra caminhar os dois juntos um de cada lado pra eventualmente a gente pensar em situações aonde um tá no place com a guia na mão de alguém e o outro tá fazendo recall e vice-versa um tá no place o outro tá trabalhando recall deitar vir outros comandos de obediência um tá no place e o outro tá fazendo uma interação mais mais de brincadeira com a pessoa o que eu quero é que esses cachorros fiquem tão à vontade na presença um do outro que no momento onde eles tiverem que interagir com um pouquinho mais de liberdade isso não seja absolutamente nada demais o que faz normalmente dois cães da mesma casa entrarem em atrito normalmente são questões de recurso seja comida brinquedo água pode ser uma questão de de sobrevivência na coisa dos cruzamentos que ou seja você tem dois ou três machos não castrados uma fêmea no cio isso por si só pode ser um problema você pode ter briga de duas fêmeas pela mesma razão enfim mas tudo isso às vezes acaba acontecendo num cenário onde existe um desequilíbrio hierárquico onde a pessoa responsável por esses cães às vezes não estabeleceu as regras do jeito certo eu estou falando genericamente aqui porque eu já tive algumas consultas com o Léo ele já sabe mais ou menos a minha opinião em relação ao caso dele mas no geral é isso então lembre os cachorros não vão pensar em ter um atrito se eles entenderem que existe alguém mais forte dentro dessa hierarquia que vai garantir a segurança de todo mundo não só a segurança como a organização de todos os recursos da rotina e do dia a dia de como cada pedaço daquele convívio vai funcionar então em resumo comece assim pegue você e o Nelson duas pessoas cada um com a guia na mão e vamos fazer place 45 minutos cada um no place passou disso cada um pega os cachorros e vamos caminhar com os cachorros juntos nesse meio do caminho se acontecer qualquer indicação um olhar diferente para o outro um latir para o outro corrija de verdade tá de verdade mesmo é nessa hora que eu acho que para quem usa cola eletrônica quem usa cola eletrônica nessa hora e quando eu estou falando estou falando aqui tá e color technology tá gente os links estão na descrição do vídeo também essa é a marca que eu recomendo quem usa e color nessa hora tem uma vantagem enorme é a sua grande chance é a sua grande possibilidade de intervenção a distância que você tem a distância que eu digo você vai estar com um na guia o outro na guia os cachorros com os colares olhou diferente pá corrige imediatamente tá nessa hora não dá para deixar nada passar nenhum olhar diferente nenhuma postura um pouco mais tensa nada eu quero eliminar isso tudo imediatamente objetivamente no momento que surgir enquanto você tem os cachorros ainda uma certa distância sobre o seu controle nada disso pode estar no ar quando você pensar em colocar os cachorros numa proximidade maior então a gente começa sempre por aí tá place os dois juntos caminhada os dois juntos um no place o outro no recall um no recall outro no place um em trabalho de obediência outro no place um em recriação outro no place no momento de recriação use a guia longa você tem uma pessoa com o cachorro no place ou esse cachorro no place com a guia amarrada naquela naquela coisinha de parede né essa coisinha de parede que eu falo porque o Léo mora numa casa então quem mora em casa pode fazer isso é um tipo um parafusinho que você coloca na parede pra prender rede por exemplo é um ganchinho né você pode colocar uma guia e amarrar a guia ali ali não é pra o cachorro ficar tenso amarrado preso na guia é simplesmente pra ele estar no place ter uma folguinha pra ele poder relaxar e deitar e a guia está ali para ele não poder sair se caso acontecer então se você tiver uma situação de um pouco mais de risco e você quiser trabalhar um pouco o place à distância você pode amarrar ele ali tenha certeza que a guia tem uma folga suficiente pra ele deitar e você pode se afastar um pouquinho tá e aí o segundo cachorro que vai estar fazendo alguma atividade de movimento você deve estar pelo menos na guia longa tá nenhum dos dois pode estar livre o suficiente pra cometer um erro é aí onde entra a questão da prevenção que eu gosto sempre de falar tá então use todas as ferramentas a seu favor guia longa guia de dois metros as coleiras mais certas seja colar eletrônico a promcola pro passeio todas essas coisas entram justamente pra te ajudar nessa hora a orquestrar e organizar direitinho o que você quer como você quer que essa interação finalize terminou a interação terminou o exercício seja 40 minutos uma hora cada um pro seu quadrado de novo relaxe e descanse é importante de novo a gente finalizar qualquer sessão de treino caminhada de exercício com um momento de relaxamento e muita gente às vezes não acaba deixando que esse momento surja sozinho chegar em casa tirar a coleira do cachorro deixa o cachorro fazer o que ele quiser não principalmente em casos como esse é chegou em casa deixa o cachorro beber água ainda na guia terminou de beber água se refrescou vai pro seu espaço e descansa no caso do Léo ele tem canil cada um pode pro seu canil descansar quem não tem pode levar o cachorro pra caixa de transporte ah tá muito calor não tem ar-condicionado continua com o cachorro na guia e senta aqui mais 40 minutos até o cachorro relaxar antes de você tirar a coleira e a guia e dar um pouco mais de liberdade tá então esse momento de descompressurizar no final é extremamente importante por isso a falta desse último bloco aí causa pra muita gente a coisa do cachorro que faz uma caminhada e sai fazer alguma coisa e volta pra casa e tá super agitado de novo e a pessoa não entende nossa mas eu andei bastante achei que ele tinha gasto todos os dias chegou aqui ele tá nessa agitação é como você voltar da academia você tá com aquela adrenalina ainda dentro de você seu corpo fica mais agitado se você não para e relaxa você precisa ainda sentar parar deitar depois tomar um banho e ainda assim você vai demorar uma meia hora pra realmente sentir o impacto e descansar mesmo vale para os animais nesse ponto tá então tenho certeza de fazer esse final tá bom Leozinho mas essa é a minha resposta pra você como sempre você sabe que se você quiser manda mais mensagem a gente vai se falando aqui tô sempre na torcida por você pela turma aí viu é a Gabi Gabi disse olá Raquel conheci a educação canina juntamente com a chegada do filhote que adotei seus vídeos tem sido de grande ajuda obrigada obrigada Gabi obrigada mesmo eu agradeço de coração a todos vocês que tem chegado no canal agora que descobriram agora que estão gostando maravilha essa ideia poder ajudar todos vocês é a Aline me perguntou aqui pelo YouTube também olá Raquel ótimo vídeo sobre a caixa de transporte ela falou a caixa de transporte deve ser usada toda vez que for dormir a noite por exemplo deve dormir na caixa ou pode dormir na caminha no quarto do doutor Aline obrigada pela sua pergunta eu Raquel gosto que o cachorro durma na caixa de transporte primordialmente especialmente se for o início da sua vida com o seu cachorro tá por que que eu gosto que o cachorro durma na caixa de transporte primeiro que você vai proporcionar pra ele um lugar seguro que não vai ter interrupção ele vai dormir ali e nada vai acordar ele segundo a ideia da caminha no quarto da gente eu não tenho problema com pessoas que querem fazer isso eu só dou um alerta o cachorro vive bastante tempo tá pode contar aí pelo menos uns 10 12 anos ter um animal dentro do seu quarto pode causar uma série de situações diferentes pode impactar diretamente a sua vida íntima pode impactar diretamente o seu sono você pode ter um cachorro que acorda e se mexe no meio da noite se você tem um sono leve o cachorro levanta vai, entra e sai do quarto o cachorro pode fazer xixi e cocô dentro do seu quarto o cachorro pode acordar no meio da noite ter comportamento destrutivo ruer o pé da sua cama o colchão comer qualquer coisa ruer tomada de televisão enfim eu acho que pro cachorro graduar pra dormir dentro do seu quarto à noite a longo prazo ele já tem que ter vivido com você bastante tempo e já tem que ter um comportamento mais previsível mas ainda assim eu dou um conselho pra vocês de cadeira considerem isso é muito melhor que o seu cachorro se acostume a dormir num ambiente diferente do seu para o bem do seu sono e para o dele também às vezes muita gente eu falo que eu tenho um sono muito leve se você tem um cachorro que faz qualquer barulho durante a noite você vai acordar se você levantar no meio da noite pra ir no banheiro seu cachorro vai acordar se você quiser beber água seu cachorro vai acordar você vai interromper o sono dele ele vai interromper o seu nada mais saudável pros dois lados do que o seu cachorro dormir na caixa de transporte você dormir no seu quarto a caixa de transporte pode até estar dentro do seu quarto se você quiser eu aconselho a estar num quarto separado mas é uma alternativa também a questão em relação ao uso da caixa de transporte é tenham certeza da caixa de transporte que está num ambiente ventilado o cachorro sente bastante calor quem tem ar condicionado em casa pode botar a caixa de transporte num ambiente que tem ar quem não tem põe um ventilador do lado da caixa de transporte põe o ventilador literalmente na frente da caixa um pouquinho mais afastado mas na frente pra ventilar o cachorro o cachorro poder ter uma circulação de ar boa segundo pra usar a caixa de transporte vocês pessoas tem que ter disciplina tá é colocar o cachorro pra dormir na hora certa e é tirar o cachorro de manhã na hora certa seu cachorro vai precisar usar o banheiro assim que ele sair da caixa vai precisar provavelmente beber água e provavelmente sair pra fazer exercício né então a caixa de transporte sempre deve ser usada dentro de uma rotina bem desenhada é isso que eu falo de uma rotina estruturada é você desenhar o horário que o cachorro dorme o horário que ele acorda e assim vai além do período da noite a caixa de transporte é super útil ao longo do dia em momentos que você não pode supervisionar partindo do princípio que você tem um horário mais flexível se você tiver mais em casa sempre vão existir situações onde você não pode estar de olho no seu cachorro seja quando você vai tomar banho ou porque você vai pegar uma entrega de pizza que acabou de chegar ou você vai na padaria ou você vai no cinema esses momentos são momentos onde o seu cachorro deve estar na caixa de transporte nas mesmas condições que eu acabei de falar antes porque pelos mesmos motivos dessa vez ele não vai estar só no quarto enquanto você está dormindo ele vai estar na sua casa enquanto você não está presente então tudo pode acontecer e dentro de uma casa ou de um apartamento tem milhões de coisas que podem ser prejudiciais pro seu cachorro então preste bastante atenção nisso eu até hoje uso as caixas de transporte aqui em casa só o Zico fica solto mais porque é por conta da idade dele ele é muito tranquilão mas as meninas sempre que eu estou ausente estão na caixa de transporte sem exceção tá eu prefiro usar lá pela segurança garantir que as cachorras estão vivas que está tudo certo quando eu voltar do que arriscar e ter qualquer problema e olha que elas moram comigo há bastante tempo todo mundo aqui em casa está perto dos 10 anos já elas tem 8, 9 ele tem 10 e mesmo assim eu continuo fazendo isso e existe uma tranquilidade muito grande é tudo muito previsível pro cachorro quando você usa a caixa de transporte ele sabe que ele vai pro cantinho dele ele sabe que ali ele pode deitar e descansar tranquilamente nada vai atrapalhar ele vai interromper principalmente quando tem pessoas que tem cães que latem bastante pra barulhos externos principalmente em prédio que é o meu caso cachorro que late pra barulhos no hall fogos de artifício na varanda ou barulhos do lado de fora e na caixa de transporte se você deixar a caixa num ambiente neutro da sua casa seja um segundo quarto um lugar que não seja de grande circulação isso traz uma tranquilidade bem maior pro cachorro tá então eu sempre indico usar a caixa de transporte não na área de maior circulação da casa mas de preferência num segundo quarto que fique num lugar com um pouco mais de sossego onde fique um pouquinho mais fechado você possa ter mais tranquilidade não gosto de deixar a caixa de transporte na varanda a varanda acaba sendo um lugar de muita agitação a menos que você não tenha nenhuma outra alternativa se você mora num lugar muito pequeno mas a varanda acaba sendo justamente o lugar onde tem mais barulho pra quem mora em prédio quem mora em casa a gente caixa de transporte dentro de casa dentro de um dos quartos normalmente quem mora em casa tem um pouquinho mais de espaço mas é isso aí tá bom Aline quem mais me perguntou Murilo mandou uma pergunta que legal ele falou meu sonho seria meus dois lulus andarem com esse equilíbrio mental foi num vídeo que eu postei do Toy da Bela e ele falou mas a minha realidade é os dois são ansiosos latindo pra todos os cachorros da rua queria saber como acalmar os meus filhos de Raquel Murilo querido obrigado por mandar sua pergunta por assistir os vídeos a resposta é simples aliás se você entrar no meu playlist aqui no Youtube de treinos de obediência você vai ver eu atendo vários luluzinhos tá a questão desses cães pequenos muitas vezes o que eu vejo essa ansiedade essa vocalização extrema que esses cachorros às vezes fazem é porque eles tendem a ter um estilo de vida diferente dos cachorros maiores como eles são pequenininhos bonitinhos normalmente eles tem muito mais privilégio do que cães maiores normalmente eles estão sempre no colo de alguém em cima de alguém normalmente eles não tem restrição nenhuma dentro de casa eles vão pra onde querem quando querem fazem o que querem eles são sempre as primeiras pessoas que chegam na porta quando uma visita vem eles normalmente andam de coleira peitoral eles normalmente nunca 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 é apresentado pra eles nenhuma limitação não existe nenhum tipo de orientação no sentido de se eu quero que você faça isso eu quero que você não faça e eu acho irônico porque esses cães são super fáceis de aprender eles são ótimos alunos se você se dedicar a ensinar por alguma razão eles tem essa coisa essa coisa meio sagaz eles gostam de trabalhar e as pessoas acabam não desenvolvendo tanto esse lado deles porque talvez por conta da estética e por causa da inclinação que as pessoas que escolhem esse tipo de cachorro pegam eles por causa disso mas a experiência que eu tenho com todos os Luz é assim eles aprendem rápido e é simplesmente uma questão de você fazer mudanças no seu dia a dia com eles então de novo você tem dois aproveite tudo que eu acabei de falar na resposta anterior caixa de transporte seria essencial revise os hábitos diários dos seus cães dentro de casa corte essa liberdade excessiva eu usaria a caixa de transporte para o período da noite para os momentos que você não pode supervisionar comece a trabalhar controle de impulso eu falo sempre nos meus vídeos a avalia enorme que tem vocês fazerem o exercício do place com duração como esse exercício muda o jogo para os cachorros e esse exercício ele precisa ser feito dentro das três etapas direção distância e duração e distração é importante o cachorro entender o que o exercício representa e você faz isso simplesmente com a comida do dia é importante ele entender que ele precisa ficar ali por um período de tempo mais longo talvez com mais distância de você e ele precisa entender que ele tem que estar ali mesmo com distrações para isso acontecer você precisa trabalhar todo dia nisso gradativamente trabalhando esses exercícios em espaços diferentes da sua casa com durações mais longas explorando as distrações e eventualmente apresentando as correções que de novo podem ser verbais podem ser com a guia podem ser com o colar eletrônico o que você tiver a seu dispor mas é importante o cachorro saber quando ele fez alguma coisa errada é importante ele saber principalmente quando você ensina uma coisa nova o cachorro entende e faz o exercício bem durante uma série de repetições principalmente na comida do dia é importante quando ele errar você mostrar para ele que não, não você não vai ser só motivado a fazer certo eu também vou te mostrar que agora que você sabe o exercício você tem que fazer se você não fizer existe uma consequência sim esse pedaço da equação falta para muita gente é por isso que muita gente não consegue avançar nos treinos e o convívio gente a forma como você conduz a sua vida com o seu cachorro dentro de casa todo dia é que faz toda a diferença então por favor não descarte nenhum detalhe das suas 24 horas com o seu cachorro ah agora eu estou de saco cheio vou assistir um filme eu quero meus cachorros no sofá tá bom você pode até pôr seus cachorros no sofá mas lembre que depois disso você vai ter que reconstruir tudo cachorro é um bicho muito esperto ele percebe com muita clareza aonde ele tem vantagens com você e aonde não se você começa a folgar essa corda se você começa a dar esse espaço pode ter certeza que o cachorro vai se aproveitar dessa situação são nesses pequenos momentos que o cachorro começa a entender que a sua liderança não é tão forte assim que você está que a ideia das consequências não é tão consistente assim que ele pode quebrar esse paradigma mais ou menos quando ele quiser e aí você tem que começar tudo do zero tá então em resumo pra você caixa de transporte bastante exercício de place muito controle de impulso considere ver as ferramentas que você está usando aliás pra quem tem cães pequenininhos seja Luda Pomerânia Yorkshire Maltese até chitos eu não falo porque eles já são até um pouquinho maiores mas até consideraria também existe um modelo um modelo micro da Promcolor que é 1.7mm e existe um modelo micro da E-Color também que o transmissorzinho é menor então esses cachorros eu já trabalhei esses cachorros com essas ferramentas então não pensem nessas ferramentas como ai são coisas pra cachorros super hiper agressivos mega ultra complicados não eu vejo esses dois equipamentos como equipamentos básicos pro treinamento de qualquer cachorro pode ajudar qualquer um de vocês quem tem cães pequenos pode usar guia unificada sim mas procurem umas guias unificadas de qualidade tá infelizmente eu tenho visto o material brasileiro tá ficando não sei se tá ficando pior infelizmente não tem coisa boa mesmo mas eu sempre indico materiais de fora quem precisar de indicação eu dou indicação de onde comprar guias bacanas tudo são importadas são vão custar um pouquinho mais caro mas vão durar pra vida dos cães de vocês tá bom então considere tudo isso aí tá bom Murilo obrigado de novo pela sua pergunta se quiser me passar mais detalhes me passe e revisitar essa questão da vida sua com essa duplinha micro aí na sua casa tá que tudo tem jeito e dá uma olhadinha no playlist que eu te falei aqui no youtube dos treinos de obediência você vai ver bastante coisa com os luluzinhos que eu atendo o Arthur mandou outra pergunta também falando olá Raquel o que você acha daquelas mochilas de peso pra cães importei uma pra minha cadela da raça boiadeira australiana recentemente eu ouvi dizer que é muito boa pra cães extremamente energéticos Arthur eu até tenho uma página no meu site mostrando falando sobre a minha opinião em relação às mochilas na verdade eu não sou contra inclusive tenho mochila aqui o que eu acho que tem que prestar atenção a mochila pode ser uma coisa super legal pra dar um certo propósito pro cachorro pra você criar no cachorro a ideia de que ele tem um trabalho pra fazer enquanto ele caminha eu acho super legal só tome cuidado com o peso eu acho que normalmente as mochilas vêm com duas bolsinhas na lateral e eu gosto de usar não passe de 10% de peso na mochila do cão então o cachorro suporte peso principalmente você tem um boiador australiano é um cachorro de porte relativamente médio mas relativamente forte então não não extrapole nessa questão do peso 10% é o suficiente porém o que eu quero que você considere usar a mochila pra cães não necessariamente vai fazer com que o cachorro que puxe na guia deixe de puxar na guia então faça as etapas do jeito certo introduz a ideia de condução da guia pro seu cachorro com equipamento bacana com a proncola de preferência que vai ser um equipamento bom pra você mas se você tiver indo ok com o seu cachorro na guia aí sim você vai introduzir a mochila porque a mochila vai dar um plus vai dar uma sensação a mais uma sensação de propósito pro cachorro e aí você pode colocar a garrafinha de água o próprio saquinho de cocô do cachorro você pode botar outras coisas que você quiser suas de repente chave da sua casa ou melhor não talvez mas você pode botar coisas desse tipo entendeu na mochilinha dele ou um potinho de água de borrachinha que você enrola pra tudo porar pro cachorro as coisas dele você pode botar na mochila você já vai dar um pouco dessa ideia de propósito mas sempre lembre da coisa o gastar energia não é só físico eu falei disso nos últimos vídeos que eu fiz então não é só a questão física mas é muito mais a questão mental a maioria dos cachorros tem muito mais energia física do que a gente poderia acomodar dentro da nossa rotina doméstica urbana então sempre pense o quão mais você pode desafiar o seu cachorro ao longo da caminhada pôr a mochila é uma tentativa boa é no peso certo mas sempre lembre faça essa caminhada num ritmo médio não rápido demais e sempre lembre de instruir o seu cachorro em cada momento dessa caminhada vai ser super válido você vai ter uma experiência bacana mas é isso minha opinião no resumo é essa eu não sou contra acho que você pode usar sim mas a mochila tem que entrar como um complemento não como uma possível solução é isso que eu quis dizer então trabalhe bastante a questão da condução da guia e depois disso o seu cachorro já tá bem andando na guia aí você introduz a mochilinha e vai ser mais uma coisinha diferente mais um adereço mais um possível desafio pra ele durante as caminhadas tá bom Arthur é... a Bruna a Bruna tinha mandado aqui Raquel posta um vídeo sobre condicionamento de guia na prática Bruna querida obrigada pelo seu comentário tem um vídeo bem legal aqui no meu canal do Youtube que chama se você colocar na caixinha de busca você botar lá cães que puxam na guia vai aparecer um vídeo que chama reintrodução introdução da Promcolor pra cães que puxam na guia esse vídeo ele pode ser aplicado pra de repente se você usar uma ferramenta diferente mas ele é mais voltado pra ideia da Promcolor mas o que você vai ver é uma coisa é um processo na prática de como você reintroduz a ideia de pressão na guia como você faz a pressão na guia como você traz o cachorro até você como você desenha a ideia da caminhada da condução talvez seja o melhor vídeo pra você entender mais ou menos o que eu quero dizer quando eu falo de introdução de cachorro na guia então basicamente é um exercício legal que você pode fazer primeiro no ambiente neutro quem mora em prédio pode fazer isso na garagem do prédio a ideia é você desenhar o posicionamento do cachorro mudar de direção e fazer várias idas e vindas pra você fazer essa marcação certinha e eu gosto de fazer isso com a Promcolor porque eu acho que a Promcolor te dá essa oportunidade ela é uma ferramenta mais efetiva nesse sentido e eu gosto de fazer junto com a Color Eletrônica também que eu acho que as duas juntas funcionam perfeitamente bem mas você pode pegar como exemplo e tentar fazer com a ferramenta que você tem tá bom? se tiver dificuldade de achar o vídeo de me avisa mas de novo vai tá no playlist de treino de obediência na prática treino de obediência eu acho que chama o playlist ou se você você pode colocar no boxzinho de busca do YouTube você vai encontrar bota lá reintrodução de cães que puxam na guia se não me engano esse é o título do vídeo tá bom Bruna? que mais? José José mandou mandou aqui um comentário muito bom Raquel falei sobre a ideia de consulta comportamental ele falou tenho feito algumas consultas comportamentais e é isso que você falou esclarecer pro dono do cão que ele precisa fazer pra ter um cão melhor em casa é isso aí José eu acho que esses dias alguém me perguntou no Facebook mais ou menos como funcionava o meu trabalho e me perguntaram se eu instruía os donos a trabalhar com os próprios cães eu falei mas é exatamente essa ideia essa é uma das coisas interessantes que a gente falou bastante no curso intensivo sobre você como profissional poder passar essa instrução pra o seu cliente a ideia é que o seu cliente ser humano saiba o que fazer com o cachorro esteja apto a treinar o seu próprio cachorro eu acho que esse é o X da grande questão eu acho que a gente veio de uma era longa de adestramento onde as pessoas viam muito o adestramento só como um serviço terceirizado e ainda é em parte mas eu acho que é mais um aprendizado acho que talvez essa seria a melhor descrição pra todos vocês que consideram contratar profissionais pra trabalhar com os cães de vocês estejam presentes é a melhor coisa que vocês podem fazer estejam presentes nas aulas aprendam o que vocês tem que fazer e não esperem a próxima visita do adestrador trabalhem com os cães de vocês com base no que vocês aprenderam em cada aula eu acho que essa é a grande diferença ninguém faz milagre ninguém vem com a varinha mágica e resolve todos os problemas dos cães de vocês a maioria das coisas que envolvem problemas de comportamento envolvem a questão de relacionamento então tem muito de vocês nessa equação e eu acho que um bom profissional vai empoderar vocês com conhecimento com práticas com técnicas pra que vocês deem a virada nessa chave e vocês consigam fazer olha parece irônico mas as vezes eu fico super feliz com pessoas que nunca me conheceram e as vezes mandam relatos que conseguiram melhorar a situação dos cães delas sozinhas na prática pegando as informações de vídeo pegando as informações dos vídeos na prática ou vídeos teóricos colocando isso na prática na vida delas e conseguir mudar pra mim isso é a coisa mais sensacional do mundo significa que existe essa luz que as pessoas estão começando a acordar pra ideia do treinamento de cães não como só um serviço terceirizado mas como uma coisa que você implementa na sua vida com o seu cachorro viver com cachorro gente não é uma coisa simples é maravilhoso mas é um desafio como milhões de outros relacionamentos são então as vezes eu acho que é importante as pessoas antes de mergulharem numa relação com cachorro de trazer um cachorro pra viver com elas entender exatamente o que envolve essa relação o quanto você vai ter que se dar pra você receber o que você realmente quer e o quanto você vai ter que abrir mão também eu não gosto de fantasiar nada eu sei que as vezes as pessoas pensam que eu sou até meio negativa nesse sentido mas não é isso não na verdade eu gosto de mostrar um quadro de uma forma muito realista pra as pessoas entenderem de verdade aonde elas estão entrando é uma jornada longa os cães vivem bastante bem menos do que a gente mas é um tempo longo a gente tá falando aí de uma relação de 10 a 15 anos que precisa da sua dedicação todos os dias tá se você não entender esse pedaço você vai se frustrar se você entrar numa vida com cães esperando que tudo vai ser maravilhoso em um curto período de tempo você vai ter uma frustração muito grande então pensem direitinho sobre isso maravilha José que bom que você entendeu a dinâmica que você tá fazendo também é isso aí a ideia é a gente ter pessoas capacitadas pra instruir o público de forma geral em relação a isso conforme o tempo for passando que as novas gerações sejam mais bem instruídas do que as anteriores essa é a ideia mas é isso pessoal a gente já vai fechar próximo de uma horinha eu vou só vou pegar a Cissa mandou o último comentário que ele tinha mandado no vídeo que eu tinha colocado sobre brigas entre cães da mesma casa depois da castração esse foi um vídeo interessante Cissa falou passando vai dar meu like pura verdade ajudar é bom mas será que estamos preparados eu tenho esse problema com a Uli e a Hanna disputa pura a castração não ajudou em nada só melhorou que a Uli foi pro place mesmo obrigada Cissa um beijo enorme pra você sinto falta das nossas papos nas lives mas semana que vem a gente volta mas só pra gente finalizar gente semana passada eu postei um vídeo de pergunta do dia falando respondendo uma pergunta de uma pessoa que me mandou em relação a briga brigas de fêmeas da mesma casa depois da castração acho que é um vídeo interessante pra vocês verem pra desmistificar um pouco essa ideia do tanto dos benefícios como os problemas que a castração pode trazer eu sei que hoje o debate tá super fervoroso em relação a esse assunto tem um monte de gente agora que é contra a castração porque disse que o cachorro vai ter milhões de problemas ou é a favor da castração porque a castração vai evitar um monte de problema mas eu acho que é uma opção individual e é importante vocês entenderem os dois lados desse debate os prós e os contras de castrar os prós e os contras de não castrar e na verdade o vídeo vai dar pra vocês uma resposta bem diferente do que vocês estão imaginando e como as vezes a percepção da gente fica muito na superfície as vezes no caso dessa pergunta em particular talvez a primeira ideia fosse que o problema em si pudesse ter surgido da castração e não necessariamente olhou um pouco mais a fundo então é um vídeo legal se vocês tiverem a oportunidade deem uma olhada vale a pena pra esclarecer um pouquinho melhor pra vocês essa questão aí tá mas é isso gente a gente já vai completar uma hora acho que foi um vídeo legal eu quis dar um feedback pra vocês que tinham mandado perguntas pra mim que estavam todos pendentes mas semana que vem eu vou voltar a gente vai fazer uma live bem legal todo mundo junto pra bater um papo bacana mas por favor continue deixando seus comentários aqui no youtube é um prazer sempre ler e eu sempre consigo voltar e pegar e responder as perguntas de vocês as vezes com um pouquinho de atraso mas eu consigo responder pra todo mundo tá e brigadíssimo a todos vocês do facebook também que assistem os vídeos por lá que curtem os vídeos e as postagens e leiam os artigos e mandam os comentários também obrigado a todos vocês por participarem sempre tá bom pessoal mas é isso aí deixo aqui um beijo enorme e a gente se vê em breve no próximo vídeo tchau 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 tchau